Hum, deu uma patinada ali o Heracles, o lateral do Atlético. Bola pra área, Nietzsche domina, arruma, vai bater, bateu! Gol! É do Corinthians Paulinho! Com dois minutos de jogo, o Corinthians faz um a zero no Atlético Paranaense. Corinthians começou em cima do Atlético, veja aí, Nietzsche arrumou. Paulinho bateu, não deu pro goleiro Renan Rocha. Um para o Corinthians, zero Atlético. Uma escapada muito rápida do William pelo lado direito, o Atlético Paranaense ainda se organizando defensivamente. E a pressão inicial do Corinthians surtindo logo efeito. Vai obrigar o Atlético Paranaense, que já veio com uma formação mais solta, ter que sair mesmo. O Corinthians abriu a vantagem, jogando melhor. O Atlético praticamente não tinha trocado três passos ainda. Emerson, na frente ali pro Danilo. O Ender ficou, o Danilo chega. Emerson, arrumou, pé direito! Gol! Emerson! Emerson! Quatro minutos de jogo, já está dois a zero para o Corinthians. Começou com a jogada aí do Danilo, ó. Ele toca pro Emerson. O Emerson dispara de pé direito no canto direito do Renan Rocha. Dois para o Corinthians, zero para o Atlético Paranaense. Aparecendo um treino do Corinthians, né, Jota? O Ender tenta acompanhar o Danilo individualmente. Isso era um plano do Lopes, dava pra ver logo no início. Alphi tocando aqui na esquerda pra chegada do Fábio Santos. É o primeiro tempo aqui no Pacaibu. Danilo, Fábio Santos, voltou pra ele na ajeitada do Liedson. E o Renan Rocha dando bronca no time aí, ó. Dá uma olhada como é que o Corinthians trabalhou essa chegada. Danilo, Fábio Santos, Liedson e o Fábio Santos mandou a bola pelo alto. Um pouquinho de preciosismo, né? Se chuta talvez com um pouco mais de seriedade. Talvez o Corinthians tivesse chegado aos 3 a 0. domínio amplo do Corinthians. Danilo, Emerson. Flamengo sexto colocado, Coritiba oitavo colocado. Você tá revendo aí o lance. Falta marcada pelo Nielson. Falta cometida pelo Fabrício. Fábio Santos aqui com o Ralf. Mais uma bola levantada. Passou por todo mundo e vai pra fora. Que perigo pro goleiro o Renan Rocha. Dá uma olhadinha aí, ó. Ninguém tocou na bola, hein? Se teve, teve um ligeiro desvio ali. Balou o Baia. Dá um giro ali com a bola. Dominou bem. Esse é o David. Colocou mal essa bola na frente. Mais um passe errado do Atlético Paranaense. Danilo. Emerson. Olhou pro William. Mandou a bola pra ele. Vai colocar na área. Levantou. Subiu. Emerson. O Renan Rocha pega. Tá difícil. Quando ele recebe a bola, ele tá impedido. Ou então, ele erra. E aí, no momento que você revê a cabeçada do Emerson e a boa defesa do goleiro. O Ralf do Paulo Baia devolveu pro Marcinho. Tem jogo pro Atlético lá pelo lado direito. Guerron. E aí o Wagner Diniz. Chegou. Vai levantar. Levantou. Lieto. Atenção. Vai bater a rouba. Ficou sem ângulo. Colocou pra dentro o Paulo Baia. É do Atlético Paranaense no Pacaembu. Paulo Baia. Três minutos do segundo tempo. Diminui o Atlético Paranaense. A jogada do Nieto. O Wagner Diniz levantou pra ele. Tentou de cabeça. Não deu. Foi esbarrando nos zagueiros do Corinthians. Foram assistindo o Nieto avançar. Ele cruzou. E o Paulo Baia dentro da pequena área. É um jogador muito oportunista. Que bate muito bem na bola. Diminui o Atlético Paranaense. E põe um molho no pão. Fechando a bola pra chegada ali do Fábio Santos. William. Olha o Paulinho com alguma liberdade. Cortou. Arrumou. Vai bater. Não. Tocou. Chute pro gol. Pra fora. Fábio Santos. Que perigo agora. Você tá revendo o lance. Paulinho. Fábio Santos. Bate. Se arrepiou todo lá o goleiro. O Renan Rocha. Que bola perigosa. Aí a informação do Carlos Sereto. Nieto. De longe. Ele bate. Tocou no travessão. Que susto pro goleiro Júnior César. Vamos ver o lance. Chute do Nieto. Em cima da linha. Seria isso. Ela tem que entrar toda. Ela não. Aparentemente não entrou toda. Entrou boa parte. Mas toda não. Por este ângulo agora. Você acompanhando. Que coisa. Que coisa. Tira Paulo André. Marcinho. Chegou. Tocou Paulo. Baier. Toca na trave. Olha o Morro García. Tira dali. Leandro Castan.